O drone não está funcionando direito, estou interferindo. A droga do drone não está funcionando, tem interferência. A droga do drone não está funcionando, tem interferência. A droga do drone não está funcionando, tem interferência. A droga do drone não está funcionando, tem interferência. A droga do drone não está funcionando, tem interferência. A droga do drone não está funcionando, tem interferência. A droga do drone não está funcionando, tem interferência. O drone não está funcionando, estou interferindo. Esse drone não está funcionando, estão interferindo. Granada, cuidado! Granada!